Milha Oliveira Se perdi o céu, te dou o universo só Me deixa ficar perto do seu abraço É que você chegou e me enganhou Feito um menino bobo me deixou Eu não sei o que fazer sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez efei É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez efei E volta pro seu neném GW Estúdio Produções A produtora do sucesso Diz aí o que você quer de mim Se for tudo Eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perdi o céu, te dou o universo só Me deixa ficar perto do seu abraço É que você chegou e me enganhou Feito um menino bobo me deixou E eu não sei o que fazer sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez efei É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez efei É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez efei É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez efei Volta pro seu neném É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona É que seu beijo me levou a lona